Quero, como os que me antecederam, pedir desculpas pelo que passou em Recife, em Salvador e em Feira de Santana. Conheço o povo nordestino. É um povo ordeiro, trabalhador, e aquilo não significa de maneira alguma o sentimento do Nordeste brasileiro. Bom, ao ouvir aqui o depoimento do cineasta Dado Galvão, é emocionante, mostrando as dificuldades e o cerceamento para que ele pudesse continuar o seu trabalho e poder aqui trazer aquilo que sem dúvida nenhuma sempre foi a luta dessa casa, que é a liberdade de expressão. Mas eu quero deixar claro que este momento é um momento de profunda reflexão. O Brasil jamais assistiu algo semelhante. Aqui a intolerância está nos preocupando também, Ione. Quando César e Batiste chegou ao Brasil, teve toda a cobertura do governo do PT. O advogado, um membro destacado do Partido dos Trabalhadores, Luiz Grenhal, teve todas as concessões e espaço e oportunidade de ser anistiado pelo presidente da República. Quando aqui, dois boxeadores cubanos, buscando liberdade em terra brasileira, rapidamente foram presos e deportados em avião venezuelano para Cuba. Quando essa jovem, corajosa e determinada, como colocou muito bem, Cuba não é de um homem, Cuba não é de apenas um pensamento e de uma ideia. Cuba é do povo que pensa e que tem a liberdade de expor as suas ideias. E é isso que ela coloca muito bem no seu blog, no seu dia a dia. E isso não tem motivo por que causar toda essa censura e, como diz ela, a satanização da máquina oficial do governo. É preocupante, no momento em que as pessoas, ao não terem como atacá-la, do ponto de vista moral e ético, tentam criar aquilo que é, sem dúvida nenhuma, tentar destruir a sua figura, como se fosse militante norte-americana, ou mercenária, ou alguém que quisesse ali contribuir contra o povo e a liberdade de Cuba. Vejo o ponto de desespero das pessoas que não têm argumentos e não têm condições de contrapor aquilo que essa mulher, num curto espaço de tempo, mostrou ao Brasil e ao mundo que, sem dúvida nenhuma, ela vai ser aquela mulher que será guindada em breve a assumir, num curto espaço de tempo, o comando daquela ilha e dizer que a liberdade lá vai chegar e que nós teremos, na sua imagem e na sua gestão, um novo momento para aquele povo. Meus parabéns e, sem dúvida alguma, é um momento que nós temos que homenagear Otávio Leite, temos que homenagear todos aqueles, como o deputado Mendonça Filho dos Democratas, que também encaminhou um requerimento para que você tenha toda a condição de transitar e de se expressar no Brasil e sendo dada a você as garantias. Muito obrigado e um abraço pela sua participação.